Acabamos de comprar o CD aqui do que a gurizada gosta né, de desenho, tamo aqui ainda, eu vou subir ali pra ver o short pro menino, depois eu vou embora né, porque ainda tem que ir ali na casa de uma mulher, ver o notebook que ela ofereceu pra mim, pra fazer mais trabalho né. E a vida é assim mesmo, vai vem, tamo na rua, mas também diz que é bom caminhar né, rapaz você tem 20 de carga, tem que ver o endereço onde essa mulher me explicou pra você. Tchau. Tchau.